Eu não aguento mais! Não aguento mais ser rico nesse jogo. Não aguento mais ser pobre nesse jogo. O cara tá... Eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa importante, mas eu não lembro o que. Olha quem eu achei, Belacor. Ih, rapaz, ele tá perto de Fjord de Helográ, que eu não tenho nada ali perto. Conta a campanha? Cara, o Harry tá atacando o Orska, eu conquistei o Vortys e tô preparando pra atacar o Nagarone. Cara, eu vou... Vou ofertar pra esse cara aqui, participar da guerra contra os meus inimigos. Mestre de magia alta. Razoável. O que que eu posso... Vamos, vamos só pedir. Ele rejeitou. Cara, eu vou fazer o liberador. Reikland entrar em guerra contra Belacor pra fazer uma barreira contra minha pessoa aqui. E aí, Giovanni, beleza? O que que eu faço? Já coloquei sim, Arthur, o herói ali, ó. Vou oferecer um pagamento pra ele, né? De milão, cara. Será que ele aceita? Rejeitou minha oferta. Boa noite. Tá bem, Giovanni, a tua vida, como é que tá? Tá, então vamos fazer o seguinte. Você participou da minha guerra e eu participo da tua guerra contra bastone. Não sei nem quem são esses caras aqui. Barretone. Razoável. Rejeitou minha oferta. All no. Eu entro, então, com o cra bastone e esmagador de cabeça. Bora. Isso aí também fica na Bretonha, né? Então, eu tô vendo o cara que eu nunca vi. Clã Vulcoso. Fica onde? Você sabe? Clã Vulcoso. Fica lá nos irmãos. Acho que os vagos anais. Ó, eu vou entrar em guerra contra três. E pago oitocentão pra ele. Será que ele aceita agora? Rejeitou. É, agora... Tranquilo, Reverso. Por aí. Agora não tem o que fazer, né? O cara rejeita tudo. Aí sim, Giovanni. Que bom, cara. E... E tá feliz da vida, cara? O que que eu posso fazer da minha vida? Pior que esses caras vão vir me invadir aqui. Com certeza. Eles tão vindo tarado. Vão pegar essa... Eles vão pegar essa... Essa prainha daqui e vão invadir. Deixa eu ver onde é que tão minhas tropas. Eu tô em guerra com o cara ali da direita. Também eu tô em guerra com todo mundo, né, cara? Faz parte, cara. Total War. Faz um pouco de sentido, né? Você estando em guerra com as pessoas. Na verdade, ir contra as pessoas que não são pessoas. Calma aí, Fred. Tá acabando, velho. Só mais dois meses aí. Praticamente um, velho. E acabando da ti. Hum... Eu tenho aquele cara lá da direita. Vamos por partes. Rodak. O que que você pode fazer aqui? Você pode andar pro sul, bem do boinha. Pra tentar pegar esse raguxo, creme-terra. Eu vou pegar esse raguxo, creme-terra. Eu tinha que levar alguém pra Fjord Jelo Draco, mas não vai dar, porque eu tô em guerra com os caras da direita. E aí, Meg, boa noite. Vamos bater nesses caras aqui. Vitória incontestável. Cheio dos touros aí em volta, hein? Tá complicado, velho. The Elder Scrolls 6 vai demorar? Isso é lenda, cara. Nem vai existir esse jogo, não. Só depois sai Skyrim na geladeira, só. Derrote o exército. Ganhei mescles de batalha por derrotar o exército, cara. Liderança mais 5 pra todos os exércitos. Pingente depenador de pombos. Mais 3 de vida e pingente depenador de pombos me deu... Unidade fadora, menos 5 de ataque corpo a corpo. Você tá construindo alguma coisa nesse acampamento de Sauros aí? Não? Não, tô sim, tô. Um dos dois lotes? Tô construindo o monumento dos ancestrais e guarnição de um treposto. É o que dá a imaculada, esse monumento aí? Ordem pública. Eu upei aqui com esse meu parceirinho. Dardos. Vou colocar a modificação de ordem pública em um extra pros caras. Mistress of the Undoaned Fogos. Será que eu consigo atacar com o clave dos Aeroslings com esse exército? Acho que não, né, cara? Hummm... Meio dificinho, velho. Não, é impossível, mas é dificinho. Eu vou... Pior que eu não tenho nem gênesia abençoada, mas... A gente tem que ser recrutado com um bando de Kalan, ele vai fazer o nome dele. Eu vou tentar pegar o cara aqui em... em emboscada. Tirando o exército dele, acho que dá. Minha viaja é toda. Vou tentar pegar a emboscada aqui. Esse Ratu aqui, o que que eu vou fazer com esse cara? Aonde? O Ratu, lá do lado do Pilar Negro em Harganeth. Harganeth. Ah, cara, você pode dar de bens, deve dizer, ele já fez o provódio dele de atrapalhar o outro, né? Ele não vai fazer a reposição, ele tá em marcha. Sitesman, gather! Isso é suor! Cara, eu posso pegar a... Será que... Não, esse exército não pega a grande arena, mas nem a pau. Não pega, não pega. Talikmrads. Eu posso tentar bater naquele exército dele e matar o herói deles. Tem... Malekith tá ali com o exército aí na presença militar de 18. É... Vou tentar pegar esse exército dele que tá andando ali, só pra queimar o exército mesmo. Alkwassuras. Mung. Tá vindo pro mar. Gar-ala! Eu confio. Um derrota incontestável. Cara, será que eu... Será que eu tento matar o herói deles? O senhor deles, nível 6. O que que você acha? Não dá, não, mano. Ele tá com nada de vida, cara. Mas essas carinhas também. Ah. Faz só a batalha automática e não dá nada. Olha o tantinho de vida que ele tinha. Ah, levou um campeão ainda. Uhum. Boa. Morreu em batalha, ó. Que pena. Pesquisa desafio. Declara guerra no Império, Bretonha e Mês Lagarto. Com certeza. É, eu vou declarar guerra em você. Venha. Venha que hoje eu tô nervoso aqui. Fortaleza dos condenados. Desideia. Infusado por sabedoria do Matheus. Quem que falou isso? O Matheus. Arthur. Uh, quase. Quando tem essas ideias assim absurdas, a certeza que é o Matheus. Ótimo! Ó, uma barabuleta! Várias barabuletas. Eu tenho como caçar o exército lá do cara lá embaixo, que não tem como caçar, né? Porque tá muito, muito forte. Aquele exército tá doido. Os anões da... Anões malvadinhos. Eu não sei o que que eu faço com o Axiótio agora. Onde que ele tá? Tá lá em Fortaleza dos condenados, lá pra direita dele. Ah, sim. Ah, cara. Vai lá pegar a cidade de Moong. Pra eles não ficar te tacando em cima. Você tá só ligando com eles aí, né? Moong não tem cidade, cara. Não tem? Não, ué. Tem? É, teoricamente era pra tá aqui, ó. Eu tô parede na garonde. Mas se eu for passar pra lá com o Axiótio, eu vou ter que passar varrendo todo mundo. Não, é só ele que tem a cidade ali em cima. Se eu for por cima, obviamente. Porra, eu tô com muito medo do... Do Bellacore lá embaixo. Ele vai fazer a limpa em mim. Ele tá com o Axio Grande? Não, mas ele tá com... Com 16 barra 20 ali. Mas o Bellacore tá no shape. Eu também teria medo dele. Não tem problema. Eu vou... Essa asadura dele aí. Eu vou botar a marcha pra esquerda e eu vou com o Axiótio pra esquerda, na real. Acho que vai ser mais efetivo. Vamos colocar... Ó, tô com menos 46 por turno. Tá bom agora? É, tá. Menos mil agora há pouco. Agora me pergunta, o que você fez, Heowling? Ó, eu vou entrar por aqui. O que você fez, Heowling? Nada. Eu vou subir por aqui, ó. Até... Na garota. Na garota. Não vou subir por aqui. Vou subir por aqui. Vou pegar dinheiro, né? Nossa, não vai dar pra pegar dinheiro, não. Você precisa de mim? Na real. É a larga é a dos anões. Elfo nobre não gosta de anões. Carro de alvo fraco. Priestess, Avisia. Tem elfo negro pra matar ainda, Meg. Os elfos são no seu D, mais que elfos. Rebeliões em meninos. Rebeliões em todos os lugares. Aqui é open rebeliões. Com o Zang Chao. Nunca vi um lugar pra ter tanta rebelião. Vamos pegar ali, beleza. Acho que já fiz toda a minha artícia aqui. Zang, estou gripada. Devo ficar na live? Cara, se você tiver bem o suficiente, eu quero ficar na live. Se não, toma aquela canja, remédio, deita e desmaia. Vai lá, Giovanni. Como assim mulher mandando mensagem, cara? Sim, tem 14, 15 anos. Eu brilho os vingos. Olá, Elven Archmage. Eu tenho 30 anos e eu tenho que dar conselhos úteis. Quer dizer, não que isso não seja útil, mas eu tenho que ser um pouco mais responsável. Entendi. É idade. Vou fazer essa construção das Fênix aqui para liberar depois. O nosso torno tem animaizinhos novos. Eu vejo os vingos. Aqui. Eu tenho 4 guarda-maria, 4 elmas de prata, tá ótimo. O que é que você falou do Belacor que ele está em asa? Asa de Dreadura. Asa de Dreadura. O que é? Master de High Magic. Acho que nas asas, no geral, dos demônios não tem... Tipo, elas não ficam balançando aqui. Só no 3 não vai ter. O que é que eu posso colocar do seu exército para fechar? Ah, eu ia colocar a nossa série. Na verdade. Estou dando 200 caras aqui. Eu servei o reino. Então, eu estou... Estou indo para fora. Eu não sei mais o que está acontecendo nesse meu jogo. Por que o que aconteceu? Cara, está dando... Está dando rebelião em tudo quanto é canto aqui. Eu não consigo controlar mais. Corrupção muito alta. Eu pego os vingos. É o nome que vocês passaram aqui? Alegorn e o punho de punhal. Eu não tenho nenhum servo que usa punhal, Skit. Mas eu vou colocar nisso aqui. Alegorn. Está lá. E o outro é o Grolidel. Ok, Grolidel deve ser nome de remédio, tem certeza. Com certeza. Grolidel. O senhor dos caras ficou com 43 de vida. Tudo isso. O seu melhor. Vem para cá você. Vamos assustar esse cara aqui. Está perdido, maluco? Chateando um curso. Para a batalha. Tá. O Sandal é de quem está melhorando. A Laryl vai esperar mais um concurso. A galera aí, pode tirar esse daqui. Porque eu vou trocar para coisa melhor depois. Alegorn vai esperar os seus lanças setes. Os japoneses agora. Tá lá. Grolidel, já mexi. E Alastar, você é o primeiro aí para o fronte. Como posso te ajudar? Posso oferecer assistência? Vá! Você viu que Clark Carondi provavelmente virou o Skane, hein? Virou? Olha lá, tá devastado. Ah, eu odeio esse negócio de desembarcar. Full sails, agora! Vá! Impediente. Orders... ... são todos os pratos. Todos os pratos e os pratos. Espere, Alastar! Isso vai falhar. Não! Não! Onde é? Ah, sim, 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 sim. Tentei tacar esse cara aí. Azul, ataque! Legal que para mostrar o bicho eu faço um baita de um... Cara é cego. Dá. Tem que fazer assim, ó. É bem no meio dos tios. É bem no meio dos tios. Aqui... Traline é igual. Essa aqui é difícil ser atacada. Lothern. Vamos colocar uma muralha aqui. E aqui... Torivireze. Melhor o crescimento. Avelorn. Vamos colocar uma alça de level 2 aqui. E acho que é isso. Próximo turno a gente vai gastar dinheiro aí, Alerio. Nos prepara. Que inveja dessa tua construção. Nest of the Phoenix, não sei o que. Mais 12 de Imaculada. E a Havaris tentando vir defender aqui. Não é tempo não, meu filho. Eu já estou em cima da sua cidade. Não, eu já confederei todo mundo do vórtice. E o Teclas tá lá embaixo ainda. Acho que eu nem tenho visão dele, né? Eu já falei pro Zang. Se ele quiser confederar comigo aqui, eu tô aceitando, cara. Aqui tá difícil, né? Aqui a gente não aceita vacinado porque Elfo Negro não pega doença. Elfo nobre. Ô, Elfo Negro? Como assim? Elfo nobre, Elfo nobre. Fala aí qual que é esse daí. Elfos no geral não pegam doença. Foi um desvio de conduta, hein? É, foda. Emboscada frustrada. Oh, não. Em seu serviço. Havaris tentando serem morarem. Rasão bem amados. 8-0-0-0-1-0-1. Capaz? 7-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0 O que que eu faço para ganhar Imaculada, meu chapéu amado Tem o geomântico Pior que Imaculada Tem a conselha de Sotec aí Altar dos Ancestrais, na verdade Altar dos Ancestrais da Imaculada Altar Sacrificial de Sotec também na Imaculada Aí tem o Decreto que você pode colocar também Se você melhorar aquela teia geomântica ele tira bastante O pior é que ou eu coloco, ó A Imaculada Eu ganho dois de Imaculada Mas o que eu uso normal é melhor ordem pública ou Imaculada? Cara, na situação que você está em Norsk aí com corrupção de tradição local Imaculada, eu acho Cara, pelo menos tenta frear a corrupção que fica subindo É, pior que eu também acho E não sei porque eu nunca coloquei Vou bater nesse exército do demônio aqui Vitória incontestável Vitória incontestável, mas por que você vai matar um Stegodonte, meu? Fala aí, jogo Vamos lá bater nos bois Não é incontestável, então Tá quente aí, Zé? Nada, cara Só de regata Equipe Tomando um sol, né Vamos ver se eles têm cavalaria Tem centigores E duas carruagens Carruagem vai ser um problema, hein Acho que o chifre do mato Carruagens? Uhum Deixa eu colocar o Stegodonte atrás aqui Só grito mais calor, quero ir pro Canadá Mas o Canadá não estava quente também, recentemente aí? A maior onda de calor que teve? Isso aí, te forneço a cavalaria É, ameaça fraca, Roly Fica aqui de prontidão Regata é o tipo mais feio de camisa Oxe, você acha que eu sou regata pra ficar bonito, velho? Só pra tirar o calor, só, mano É pra ficar confortável, regata, né Não tem essa de... Opa, não, inicia não Opa, não, inicia não Opa, não, inicia não Vou mandar esses bichos lá pra esquerda Porque as duas carruagens estão na direita aqui, tá Tem o Centigore também, mas eu tô com um chifre desse lado aí, né Isso aqui acho que ele não vai ser muita... Bora, vou começar, tá Uhum Organizados Eu vou desertar esses Minotauros aí que eu sou... Aham Eu já mandei já Minotauros de escudos Peguei os Centigores Segurar aqui até matar eles Tá, tô segurando todas as cabalarias aqui O Cabal já foi Vou ecoar aqui O Antigore correu Chegou os Minotauros, tem que correr também Os Minotauros aguentam a porrada ainda O bichinho é brabo Tem a carruagem Minha Bomba aí na frente de você Aham, tô vendo ali Minha Bomba? Minha Bomba Minha Bomba Nossa, matei dois bichos ali do nada Opa... Começou a piscar o Bichinho Alguém Atenção 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 O que é que os chifrutos abençoados não tem surto psico? Deveria ter né? Não, só abençoados Ué? Você acha que gente da igreja não surta então? Esses aqui não Faz sentido Podendo Podendo ceremonies Como se a bagunça fosse bonita Mas me station Alô advogado Oi fala fala que a gente resolve A Mega aqui de novo Fala que a gente resolve Tá difícil cara Tem mais medidas aqui É Isso aqui vai ter que perseguir esses caras Tch 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 O que é Surto Psicótico? Suela As criaturas do Warhammer perderem o controle e você não consegue mandar elas saírem ou parar de atacar alguém, elas sempre vão atacar a unidade que está mais próximo delas, até que o Surto Psicótico cague, a esposa que tinha enganado. Pode falar que nem o cara do Pokémon, velho. Surto Psicótico, Surto Psicótico é uma habilidade dos Pokémon selvagens e celerais ao atacar o inimigo próximo. Essa é a Pokédex clássica, não sei como é que é a voz atual. A voz atual deve ser... Ah, eu vou passar aqui o tempo. Acho que não vai dar tempo de chegar lá. Surto Psicótico. Aí o nosso MSB, ó, você que atira nele, hein. Caramba. Vai matar todo mundo, cara. Acho que o de trás dá pra pensar. Tô tentando. Se os caras não parassem do nada, é pra dificultar o jogo, realmente. Não dificultar. Que raiva desse negócio de dificultar. Ó, não vai pegar porque parou de atacar do nada. Ah, foi jogar as caras lá dentro. E lá embaixo, pronto. Ah, dificultar o jogo. Ele não me conhece, Arthur, né? Eu sou o senhor das piadas. Confia, Arthur, confia. Inimigo morto em batalha, bandeira do espantalho. Mas eu vou atrás de você, você morrerá. Fala em Pokémon não, que começa a ter uns flashbacks do Vietnã. Que isso. Uh, é? É o quê? É que o If tem uma ideia. De querer fazer uma run de Pokémon só com voadores. Tchacp! Ele tá sofrendo pouco, óbvio. Olha lá! Conseguiu o cristal do oucro do trapaceiro. Vênus da magia inicial do inimigo, menos 10. E menos 20 de resistência à magia no povo ao redor do meu senhor. Ah, esse tesouro equipamento e seu poder econômico está fraco. Está fraquíssimo. Já é uma vitória, velho. Oh, já estou... já estamos vivendo aqui. Oxótil! Oxótil! E até a outra vez. Tentar andar um pouco com ele e recrutar aqui, ó. Outra clássica aqui, ó. Então, martela, martela, martelo, martelão. Vamos tomar copyright na palma da mão, cantando o bonde do tigrão. Pô, você viu que teve um cara que tomou dois copyright por causa de músicas em 2016, cara? Mano, eu tomei um copyright de música no vídeo do Halo. 10 segundos de música porque o YouTube detectou a música como COVER. COVER. A música é do jogo, velho. É duro, né, cara? Cara, não faz sentido, velho. A gente sofre, né, Zidane Tchau? E aí, Felipe? Boa noite. A gente sofre, cara. É, tem coisas que você não vai entender nunca na tua vida. Ah, não tem como, velho. Onde que você quer que eu construa aqui um... um bagulhão de... Cara, faz a rota até na Garonde, velho. Na Garonde? Ou faz a rota aqui que eu vou fazer porque você tá em Guerra com Culto do Prazer só, né? Eu tô em Guerra com Culto do Prazer, mas... É, por enquanto sim. Se quiser fazer no Salão das Bruxas ou na Fortaleza do seu turno aqui embaixo, onde eu tô indo atacar. Eu vou fazer no Salão das Bruxas, então. Acho que é melhor, né? É, faz o caminho até lá em cima. Mas eu só coloquei lá, ó. Ele tem exército lá, mas eu não vou conseguir construir nada nesse turno. Só no próximo ali lá. É dinheiro? Oi? Ah, não sabia que eu vou gastar pra recrutar, não posso te dar dinheiro. É, é, você vai gastar no próximo, né? Servante da Light. Recrutar meus grandes servos. Master de magia alta. Lembrando da infância, quando meu vizinho coloca as músicas de calcinha preta no topo do som. Caramba! Então, Ifrit, é esse cara mesmo que eu falei. Esse Vinícius 13, né? Vinícius 13, né? O cara do Minecraft. É. Eu assisti a ele quando era mais novo. Alariel. Everqueen. O cara tem um canal de 10 anos. Minecraft tomou dois strikes por causa de 2016, cara. Nossa. É mole isso, velho. É duro. E se você for ver os... O porquê que ele tomou strike? Ele tomou strike numa música daquela turn down for what, sabe? Caramba! É um meme, cara. É meme. É meme, é eu lembro. É meme, é, cara. E um meme, é, cara. É meme, é com uma meme. O que é mesmo? A natureza é perigosa. Urithair! Mas essa mulher também está passeando, porque ela está sozinha. Ou ela está carregando uma coisa muito forte com ela. Só que ela pensou, cara, eu vou pegar essa espada de Kane sozinha. Vai ficar aceitado, porque nem está pronta ainda. As árvores têm muito a fazer. Vamos lá. Eu servi o rei. O rei está pronto. Para cá, minha filha, que a Larry está ocupada. Você vai ter que ir lá resolver a trita. Alastar, deixa eu botar uma pesquisa aqui. Olha o cara! O que? Nossa, olha lá o Alastar. Você viu? O que? O cara chegou na moitinha pelas caixinhas. O que? O barquinho? É. Ah, sim. Ele está tentando vir aqui para Arranha antes de eu pegar, mas não dá tempo. O que? Por que tem campeão de Norsk aqui no Rio do Prazer? Se bem que faz sentido. Hum. Né? A Amoráfia costuma usar essa galera de mercenário. Espera aí. Bora. O que tem que lutar? Lutaremos. Quase cliquei em automática, sabe zang. Algumas pessoas colocam do lado e falam, vamos lutar essa daqui. O cara vai lá e clica no automático. Acontece. A gente nunca jogou Vermintade junto, eu acho. Acho que não. Mas duas ou três vezes no máximo. Vamos passar esse daqui. Vamos passar um leãozinho para quando eu quebrar a porta. A gente vai atacar. A gente vai atacar. Putz, tem árvore para a cara dos dois lados, mas vamos atacar desportando que a gente está mesmo. A lastrava vai subir aqui. A gente vai subir do lado da esquerda aqui, tá? Pô, não dá para atacar por aqui, ó. Não é melhor? Não, gente. Pode ser, a gente deixa a artilharia aqui. Eu tenho medo de deixar a artilharia atrás aqui, na verdade, ó. Eu tenho medo desses cantinhos porque eu já peguei uns cantinhos de mapa que ficavam bugados, né? Vamos ver se isso aqui está normal. Aqui, ó. Se deixar a artilharia aqui, acho que nem a deles não pega aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem tiro limpo para acertar reto os caras. Aí, ela vai, talvez, acertar a torre. Daqui, o arco dela é limpo para acertar, ó. Se os caras tiverem aqui. Se a artilharia aqui, vem. Se o arco dela é limpo para acertar. Eu vou acertar as infetarias. Se esse bicho não destruir a torre não é fácil não. Se o arco dela é limpo para acertar. Mas, eu digo, manda invadir? Tô pronto Capitão Entendido Já tem uns forçados ali pra tomar Ué Cara, olha a torre dos caras Eles pegam um arco gigantesco Normal No canto mesmo Aqui, tira o banho de cartilhar daqui Pertar que não tem ninguém no portão Não pode quebrar ele Vamos Alastar Vamos Alastar geral O cara não meteu a reação Não era intenção Até terminar a primeira frase Oh não As campanhas salteadoras Salteadores 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 Eu fiz os salteadores lá na torre Mas esses caras que eu coloquei do Alastar aí Porque você tá supe Salteadores Nós vamos obedecer Loyal Mas já pronta O carro vai ser pecado de longe O carro vai ser feito Para esses caras que eu coloquei Sem salteadores Uma época A gente precisa acordar essa piada aí Nossa, a piada foi horrível Esse é meu segredo capitão Eu nunca faço piadas boas Ou ruim Para Alastar Para Alastar Usa esse machado aí Meu filho Nossa, essa... Essa artilharia dos Elf é muito boa Oh, nem deu tempo de chegar Na muralha Eles também tem uma dessa Ah, mas a nossa é a mais forte Ah, eu tô quase quebrando o portão Eu vou lá pegar ela Ah, eu tô equipando os salteadores lá na frente No outro portão ali na direita Uhum, e eu tô indo pra lá pra matar eles Leeroy Jack Jack and Cadê Inter ganhamos Sai da frente Sai da frente Satana Tocar na frente vai tomar Em O portão ta limpo hein Só uns cavaleiros dele tentando vir aqui me pedir Não consegui não, amiguinhos Chegando a artilheira deles Ataque! Tem campeões falteadores ali no chão, tá vendo? Não tava atirando nenhum, velho. Cadê? Aqui, ó. Mandar e fatar ele lá. Vai lá também arrastar. Tô procurando uns dog aqui que eu mandei pra cima. Peguei a artilharia. Ataque! O que ele faz? Tá corpo a corpo dando de arma agora. Ataque! Vou dar meu rugido aqui. Meu chapéu lá. Psss. Ó, tá vindo mais um campeão ali. Tô com uma artilharia nele. Eu acho. E eu tô com uma artilharia nele, mas... Quase pegando o pé. Eles também pra cima. Aí, pegou. Ataque! Assur! Um dog meu quase foi pra vala. Ficou com 8. Cuida aí, bicho. Ataque! Uhum. Mandei ele voltar. Uhum. Mandei ele voltar. X1, bruxa da morte. X1, bruxa da morte. Silver health! Ancestors! Silver health! Silver health! Para o reino! Ataque! Vamos dar um segundo em Aurao. Vai lá. Dá pra gente defender as áreas de 15 e tá do lado de fora. Calculado, calculado. Aqui eu vou... Explore as áreas de conhecimento arcana. Pode colocar isso aqui. Tira isso. Também é a Elastar. Vamos continuar buffando aqui os Leões e Bruns da Crassia. Três turnos pra liberar essa bagaça. Asuriel protege a nós. Pode ir pro level 3. Posso oferecer assistência? Alariel the Ever Queen! Alariel vai ficar um tempinho parada aí. Mas a batalha me deu dinheiro que precisava pra construir... Esta parada aqui. Que vai precisar de bosque. Que é a parada da águia. Hummm... Deixa eu tirar esse daqui então. Pra construir o bosque. Vem aqui não. O bosque é esse daqui né. 1400. Vamos colocar aqui no X-T-Eterno. Queen of Avalon. Hummm... Também precisa mexer. Você está indo atrás de escala aí em cima. E o Lorde não vai ter exército ainda. Vamos ver se tem algum acordo novo que posso pegar aqui. Olá pessoas. Alguém gosta de mim. Albion. Tem que pegar mais aqui ó. Albion. Vocês são druidão. Vamos fazer amizades. Acredito. 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 Carcaçone não quero ideia que me ignorou a primeira vez que eu chamei. Carcaçone não quero ideia que me ignorou a primeira vez que eu chamei. Carcaçone. Ainda não gosta de mim. Carcaçone. 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 Não aguento mais. Carcaçone. Eu saio de um canto com meu rodac lá em cima. Carcaçone. Recebi até uma inscrição aqui Só porque eu falei que não aguento mais É, pra te renovar os espíritos Agora eu tô aguentando mais, sim, Carlos E aí, Carlão? Obrigado pela inscrição, Pia Falou, Iust, boa noite Bom descanso aí, vai lá Falou e fritou 1.0, 10 mesezinhos de inscrição, né, Pia Tá bom, né? É que tá bom Ah, não Corbyn, crou na água Confederação Saques e mais saques e mais saques Muitos saques, muitos saques 1.0, econômico O cara dá a inscrição de 10 meses E mandou 1.0, econômico É mole? Acampamento de Varg, lá pelo menos tem uma defesinha, cara Eu vou pra baixo aqui Resolver uns assuntos pendentes que a gente tem aqui embaixo Com esse creme chão E aí, Junior? João, boa noite Aperto mais Preciso de dinheiros Não tenho dinheiros Dinheiros não posso ter Velho, eu vou tentar invadir esse cara Deixa eu ver Cria do caos Sculpe, lobo, transmorfo Campeão, solteador É Que jogo é esse? Esse aqui? Total Warhammer Vamos contratar esse bichão aqui Eu vou tentar pegar o conclave lá Pra liberar a cropa Liberar tipo o exército que tá ali parado Neste exército Canal de age, você entra e tá jogando outro jogo Canal de age Canal de age, tá jogando o que? Mestre de magia alta Ah não, cara Cara, pensa que na parte da batalha é o Age of Pirates Tentar ir lá pra cima, vou tentar pegar os caras que você falou pra eu pegar lá Bora conscientizar o mundo de Warhammer sobre a pandemia com o Papai Nargo Eu fiz isso aí na campanha que eu joguei de Norse, aquela do Rotten Blood Dizendo que aquele castelo em cima, isso aqui é a mecânica da Alerio, de confiança do povo nela Já que ela é a rainha Alerio Bora Eu confio, Zan Você confia? Não Vitória pírrica A gente não tinha dois Tegodosha aí? Ah não, eu coloquei um agora Ah, o que que dá essa bandeira aqui? Ahn, dano mágico, choque imbuemente dos caras Cara, vou colocar no, 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 no abençoado, né velho Qual que é, a bandeira? É, a bandeira do Elite Fired Banner Essa da navalha ainda é bom se colocar, talvez, na, sei lá Ajuda a dano perfurante, né? É que esse bicho ataca a distância, né? Então, vou colocar, vou colocar, posso colocar nos guardas O guarda também já tem perfurante É verdade E o outro bicho também tem, o grandão Ah, todo mundo tem Ah, você pode colocar no, não, o generador O herói, na verdade, o senhor, na verdade Ele tem também Ele tem perfurante também No herói Herói não tem perfurante, mas é Projétil Eu comprei um jogo que fez eu gastar milhares de horas Heroes Cara, vou deixar no, no herói, não tem problema não Ó, tá dando muitas baixas aqui, mas aparentemente vou perder só um calango Então Ah, vamos lutar, ué, confia Não, eu não vou lutar não Ah não, você vai matar aquele camaleão, ué, o que que ele fez pra merecer tamanho de destino? Viveu Não, não foi muito tempo Tá vivasso ali, cara Obviamente que eu vou espoliar e ocupar, porque aqui a gente lida com todos os nossos inimigos matando eles Armadura do apostador, mais 5 de armadura, mais 8% de resistência global Zang, brasão dos guerreiros Olha só, o cara ganha 40 de ataque e 24 de defesa corpo a corpo, é muita coisa, né, cara Muita coisa, né, cara Habilidade do senhor É isso que eu coloquei, meu E você, será que esse exército, ele pode me lascar aqui O assar lhe pediu bem-vindo Só morremos quando somos esquecidos, enquanto isso vivemos dentro dos corações de quem conhecemos O camaleão que se foi Sai daquele filme da Pixar lá, Coco Certeza Escola, Supremo E o nome dele é John Cena O que que rolou? É, eu configurei aquele sound alert lá do Twitch faz muito tempo atrás Sabe aquele sound alert, você pode mandar beats e ver um som? Aham Nunca ninguém usou isso Do nada o John Cena mandou onde tá vindo isso, velho Caralho Caralho Alguém falou alguma coisa que eu só pego um bicho ruim Não entendi o que falaram E aí nunca só pega as facções difíceis Nunca só pega Entendi se ali você nunca pega ou não só pega Christess Evisia Cara Se for pra jogar tem que jogar no hard, né, cara Dizer, cadê o exército que for um herói que só dá trabalho? Ele não vai fazer... Nunca esse exército mais, é só trabalho É tipo Haring, nunca fez É no Hardcore, cara Eu tenho a primeira esquema. Não, eu tô aí. Muito sábios. O que você tem regimento renomado aí pra puxar com essa briga? Eu confio que eles não vão atacar não. Ah vai, o exército tá pujo. E eu lá tenho um regimento renomado, Zani. Eu tenho dinheiro agora, você acha que eu tenho dinheiro pra ficar contratando esse povo? Você spoiler ocupou ali, tá rico. Oi meu chapa. Cara, eu confio que eu vou matar todos esses ratos aqui, velho. Confia, Zang. Aparece alguma coisa na tela quando alguém resgata o som, então, velho, a gente vai atrás da escondida. Eu nunca vi isso no Zang. O Zang já confiou mais em mim, hein. Cara, eu confio, mas é bom você pegar um reforço aí. Reforço... que reforço que é, cara? Mano, que top. Se eu gastar meus pontos, você não vai fazer. Não entendi. Exército de heróis lá, os vinte heróis. Não vou fazer não. Deve se gastar ele. Eu disse que ela não ia fugir aqui, ó. Tá presa a cidade. Qualquer um é, ninguém vai viver. Ou ela atacava ou ela corria. Não tem como porque tava na hora de fornecer. Minha. Raleia para mim, Azur. Não vai lutar? Sua manhã estava perdida ali, tinha que deixar ela, ela estava viajando, tem outra aqui perdida, mas ela pelo menos não está sozinha, né? Trombeta de Val, criado pelo deus Elfos Ferreira, a trombeta de Val fortalece todos que ouvem seu rebombar, aumenta dano de projecta e dano da arma dos aliados em volta. Interessante isso. Coloca esse aqui para você, esse item é o que? Amuleto? A Lair já tem esse, eu posso ficar para sua ama. Trombeta de Vral, que ela bufa as irmãs de Valor, né? Quero ver. Tá, a próxima torta é a gente recrutar o negócio aqui. Alastar como estamos aí no nosso ataque. Posso oferecer assistência? Dá para comprar guarnição, então coloco crescimento para começar. Como posso te ajudar? Não conseguiu tacar esse cara aqui, então eu vou vir até aqui. A fortaleza está na sua torta. A fortaleza está na sua torta. A fortaleza está na sua torta. O arco-maja marcha. Eu vou fazer minha responsabilidade. Primeira torta é que é uma criação de uma terra tão pura! A fortaleza está na sua torta. Sabe o que isso significa? Glória para os cadais! Eu não quero mais invadir aqui, vamos voltar o save? Vamos, desde o comecinho? Desde o comecinho, por eu ir para a esquerda, não quero mais ir para a direita não Espera aí, vou salvar aqui então Traline, onde você é minha filha? Pode colocar aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui Eu não sei o que eu vou colocar nos seus últimos slots minha filha, sinceramente Eu não sei o que é minha filha Adorei que fosse a carruagem, minha carruagem Demorava um pouco para liberar ainda Eu não sei que eu não sei que puxar nada, eu vou colocar lobo para você Eolar Se bem que mandaram sair do Eolar já Tem que seguir aqui Guarda-maria de escudo, 2 de garganta lunar, 2 de prato, 2 de carruagem de leão, 3 de setas Assur-prince Disciple, fora de acesso Vou começar a sobre a corrupção aqui também agora O prazer espalha a corrupção no caos Foda vida Não fala mais nada, cara Vou colocar aqui Vou colocar aqui essa Runa Elfica da Fúria Vou fazer essa beleza aqui Tá vendo mais o exército deles ali que vai pegar a cidade de trás Mas eu tô com o outro perto aqui Ah, sim Runa Elfica da Fúria O Elfica da Fúria O Elfica da Fúria Por que que o teu bicho ali tem melhorar o comércio? Qual bicho? Para o Azur Aligor no punho Hãmm, um herói dentro Um nobre A habilidade de passeio dele de exército é melhorar o comércio. Tanto que tem um explode que você consegue fazer de alfo da obra pra ganhar mais de 100 mil por turno, juntando vários desses heróis que melhoram o comércio na mesma província que dá mais dinheiro pra você. Nossa. Aí você ganha mais de 100 mil tranquilamente. Entendi. Junior pediu pra resgatar o nome de herói? Ah, então você vai ser a ama da rainha eterna, Junior. Vai ficar linda. Gajunior. Gajunior da Alterion, tá aí. Protege ela bem. Ah, dá pra defender aqui. Tá brincando comigo. Vamos expulsar essa Volei Losh. Eu confio, Zang. Caramba, o tanto... Tem cavalaria. Eu vou te passar... Arqueiro, Piqueiro e... Desmatador, beleza? Como você disse... Bem-vindo de novo novamente, estamos aí. Cuidado que o sacerdão Liriano não é... Lothurn Seagull. Lothurn Seagull. Ele também não é muito bom de prolete. Na verdade, ele não é bom em nada. Quem que não é bom em nada? O sacerdão Liriano aí. Orders recebidas. Orders recebidas. Lothurn Seagull. Obviamente que eu vou mandar ele junto com o... Com a cavalaria também aí. Estou pronto. Como você disse... É polonês? Putz, aí eu não vou saber falar. Estou pronto, Capitão. Começou! Silver Helms. Archers. Os Sombra vão ficar puto, né? É, vão aparecer tudo de uma vez aí, porque tem spray tar. Vai lá, já espotei um aqui, você que não vai morrer. Chers. Por que os cara é... O Senhor do Pavor ali, tá vindo com tudo, tarado aqui do meu lado. Ah, deixa. Vai morrer, porque vai subir tudo de vocês ali. Lactoio! 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 Fora! Silver Helms! Com o inferno. Como você disse, Viu o seu lado. Até o sanduíche. Ixi. Cara, vou mandar até esses bichos aqui no ataque. Mandei ele também no cara. Novo! Lava e Seagull. Os Soryan guia-nos. Não é bem assim também, né? Não serve para nada. Mandei eles! Eles atrapalham. Eles são muito bons, né? O que que eles fazem? Fecha-os! Archers. Illyrian archers. Silver Helms. Acknowledged. Para o direito. Seu exército é uma piada, minha cara. Voiloche. Illyrian archers. Lotharne Seagull. Sem dúvidas. Nós vamos obedecer. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O que é isso? 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 Tem uma águila de linda ali atrás? Olha essa águila de linda ali atrás. Mas a gente não luta nada não. Pois é. Saudades, né? Eu não entendi por que fazer o negócio no background. Só tipo... Coloca aqui e põe colisão nas coisas, e pronto. Só tem uma... O que é isso? Então, cara. É a mesma coisa do que a invasão... A invasão aguática, né? Por que que não coloca uma invasão aguática que nem no... 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 Invasão aquática? É, invasão naval. Para o frio! Não, consegui chegar de naviozinho, desembarcar e tal. Ah, sim, atacar por porto. É, por porto, invasão aquática. Então, pior que eles colocaram isso no jogo. A única pessoa que quiser fazer isso é aquelas arcas negras. Que é um barco. É a única coisa que faz isso. Então, mas... Mas mesmo assim, quando eles entram na batalha, não estão invadindo pela água. É a mesma coisa, como se fosse uma batalha normal. Então... Eles deviam fazer uma invasão aguática. Talvez é. Não tem como perseguir mais aqui. Estão matando um grupo de sombra daqui. Como que você mata sombra? Colocando luz. Exato. Top. 3... 3... 2... Já foi. Vou pegar a experiência, para a coordenação ficar bolada. Só fugiu ela. Ah, entendi. Nossa... Mesmo na morte, nós servimos uma. Só fugiu ela porque ela estava no gel. O inimigo falhou para receber uma emboscada. Eu posso até te ajudar nisso aqui, velho? Ah... Bora? Eu não tenho nada, velho. Vamos lá. Você tem uma guarnição ali, cara. Incrível. Guarnição toda machucada. Cara... Você não confia? Cara... Eu não tenho nada. Eles tem o Senhor de 3 heróis. Eu não confio. Confio, Zang. Relaxa que os meus bichos aqui vão para cima, cara. Fala que eu não confio. Sem pressão, mas eu vou apertar iniciar batalha. Sem pressão, mas... Deixa eu só organizar aqui porque eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo, Zang. Nossa, como você é feio. Você viu as armadas da aniquilação de perto? Não. Então. Então. Eita. Elas usam um chicotinho, cara. É... Elas curtem umas paradas meio alternativas. Vou tacar coisa na bunda desses caras aqui. Não tô nem aí. Só isso, desertos que eu tenho? Sério mesmo? Quando eu fizer level 2 vai estar melhor. Bora. Vou iniciar, tá? Bora. Chega aí. Quer pausar para botar as armadas aí? É que não, cara. Aqui é só aí. Então tá bem. E pra cima, velho. Chegaram os reforços. Incríveis reforços. Não, né? Não, né. Vamos lá. Oh, Chima. É que eu tenho pra mim. Não, né. Pode ter que ter certa mais. Eu tô fazendo pra mim. Que eu tenho um foco. Tá sendo nada que os caras não me deixarem com o objetivo É tranquilo, olha, uma incrível guarnição já está chegando aí Eu confio demais, hein É, essa... Mandaram um bagulho aqui em mim que não foi legal não É, o chefe deras a ler é uma feiticeira das trevas Eu vou chegar a batalha acabou Não fujam, colegas, lutem Marques! Asser, avançado! Asser, mova! Lator! Atenção! 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 Guarda do Seagull, armas prontas prontas! Atenção! Mas olha ali embaixo, ó Olha os forçários deles Apanharam os bichinhos Atenção! Atenção! Incrível aí Tem que sair correndo com o meu bichinho aqui, senão não vai dar boa não E agora? Agora atirem por todos os lados, Harry Tô tentando fugir com o meu senhor, mas acho que não vai dar não Ó, o lança-ceta foi, hein Vamos obter o que é Pelo menos Ia, o meu senhor tá... Ele falou... Iiii... Não dá não Acabou de falar aqui Quase mataram a irmã na aniquilação Tá, eu só tenho calangos Prontos e dispostos Só as pessoas precisam Deu muito boa O Primeiro! 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 Temos que assim! O Primeiro! A Liga! Nós vamos obter o bem e verdadeiro! Snipera! O Primeiro! Cadê o cara? Confia! Olha lá, peguei de ladinho aqui, peguei de ladinho. Confia, Zayn. Confia, 59... 59 ainda. Cara, eu jurava que ia dar algum dano. Deu uma investida, tava 59. Acabou a investida, tava 59 ainda. Aqueles nem tem bônus de investida, praticamente. É 10, tipo, não faz nada. Tem que pegar aqueles Corsairs da Arca Negra, então... Essa mulher não vai morrer, não. Põe os caras correndo aqui, bem louco. Corra, corra. Por ordem! Eu vou sim, por ordem! Respeita o calanguinho, né, desnatador. Os calanguinhos fizeram um sucesso aqui. Meu horário voltou, meu horário voltou, meu senhor. Meu horário tá rindo aqui. Então, a gente faz intercala. Nosos alianos são... Ixi, o meu não foi mais, não. Corsair! Nós avançamos! Ixi, eu não tenho mais nada. Tchau, tchau, é só você. Põe o maior do que o seu! Tá tranquilo, cara. Vou morrer com Glória. Põe o maior do que o seu! Por um círculo! Não! Mas, meu exército aqui é um exército que pega os cara na emboscada, andando no meu território, entendeu? Num território deles, na verdade. Então, esse exército, meu exército, eu não gastei nada pra produzir eles, né? E o do Zhang, também é exército de guarnição. Então, esse qual o seu compa, ele pega as coisas por trás. Então, essa batalha aqui foi fria pra gente. Põe o senhor, mas eu recupero. Não sei onde eles desembarcaram. Agora eu tô pegando reforço. Os alíos de Andalhães estão atingindo! Kane, me dê um retorno! Retorno! Se ficar com uns oito, tá bom, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô pensando se vale a pena, né? Descer até ali porque eles viram o cara voltando. A base da moral! Eles só juntaram e falaram vai! Vai! Essa é a cara boa!